Sem mais demoras, vamos voltar aqui e malta, likezinho na live para ver se chegámos aos 700 ou 800 likes. Nardino Soares dizia que o entendimento consigo está fora de questão, devido às suas declarações. Respondeu que ainda bem. Ainda bem como se a CDU vencer as eleições, a Câmara pode ficar ingovernável. Bom, ainda bem por isso. Como é que o CDU a gente nunca sabe? Porque hoje amanhã deixa de ser e, portanto, a coisa nunca se sabe muito bem como é que vai ser. Mas ainda bem porque eu acho, a gente de Sousa, que nós quando temos ideias e valor, como eu tenho, digam-me o que digam, de qualquer partido, inclusive é do meu, eu penso pela minha cabeça, acredito naquilo que digo e digo, não sou como outros que recebem um chip e dizem aquilo, uma cassete permanente que repetem. Eu não faço assim. Eu penso, analiso duas minhas opiniões, é assim num Estado livre de direito. Eu digo ainda bem porque se para o Presidente da Câmara Municipal de Louros, Dr. Bernardo Soares, por quem tem aliás bastante estima, se ele se demarca completamente, se acha que não há um problema nesta matéria, quando até os militantes do seu partido acham que há. Exatamente. Isto é outra. E Presidentes da Câmara do PCP e do PS que dizem abertamente que há um problema que a comunidade cita em Portugal. Ou seja, há dois anos atrás tivemos o Costa no Parlamento a dizer, ah, não há problema nenhum. E os Presidentes da Câmara que eram do PS, no interior do país, com uma grande cultura tauromáquica, alguns deles, diziam, não, não, sim senhor, aqui há problemas, o Ventura tem razão. E discordavam do António Costa, que é muito interessante. 63% dos comunistas neste país acham que há um problema... O senhor é encomendado. Eu não encomendo a cidade nenhuma. É uma sondagem. É uma sondagem credível, acho eu, se não acham que é credível. Mas para a CDU as sondagens são credíveis. Para a CDU as sondagens são... O Bernardino, atenção, de toda a gente no painel, a pessoa com mais nível é o Bernardino Soares. De longe, de longe. A seguir ao André Ventura, obviamente, mas da oposição, da oposição, desta cáfila que estamos aqui a ver, o Bernardino Soares é a exceção. São credíveis quando lhes dão razão. Mas foi uma sondagem que mandou fazer. Não mandou fazer sondagem nenhuma, foi uma sondagem que foi publicada no Jornal de Negócios, no Correio da Manhã, replicada em toda a comunicação social, que até o Bloco de Esquerda, a maioria dos seus simpatizantes e militantes eram concordantes com as declarações. Se o doutor Bernardino Soares acha, olhando para a realidade de Louros e do país, mas sobretudo de Louros, que não há um problema com a comunidade signa, quando em qualquer rede social deste país, em qualquer caixa de comentários, em qualquer rua de Louros, as pessoas vêm a ter comigo e me dizem obrigado por ter tocado num problema que nós há 40 anos queríamos discutir, então se calhar não há a mesma possibilidade de pôr em entendimento. Os dito, eu acredito em líderes e dirigentes que acham que o Estado não pode ter medo de nada nem de ninguém. Eu posso ter medo, o Estado não pode ter medo. Os dito, eu ontem fizeram-me chegar uma reclamação. Eu aqui discordo um bocado do André. Eu acho que os cidadãos não devem ter medo. Eu acho que o cidadão, quem deve ter medo é o Estado do poder do cidadão, não é o cidadão do poder do Estado. Aqui discordo um bocado. Acredito que ele tenha dito isto na questão de narrativa política, etc. Mas fundamentalmente em termos ideológicos é preferível que o cidadão tenha mais poder do Estado porque é o governo que deve ter medo e receio do poder do cidadão e não vice-versa. Porque quando é o ao contrário, o cidadão com medo do poder do Estado, então aí vivemos num sistema de subversão ao poder político muito semelhante aos totalitários do século XX. Já agora, muito obrigado só à doação do S1 KMASTA que diz que a qualidade da AUSTA é superior à Alemanha. Sim, é verdade. Até no índice IDH está acima, se não estou em erro. Mas obrigado pelo feedback e um grande abraço para ti. E muito obrigado pelas doações e pelo apoio. Muito obrigado mesmo. Vítor Vila, já aí vou. Vamos só ver mais um bocadinho e já aí vou à doação. Mais, das muitas que existem na Câmara de Loures, no período velho, sobre uma situação em que a AUSTA há 8, 10 anos foi viver para uma das zonas e desde então a vida tornou-se impossível e infernal. Em que termos? Nos termos em que, para além do... Eu digo-vos em que termos. Criminalidade, houve-se tiros, deve-se fazer um barulho tremendo, ok? Assaltos, roubos. Portanto, temos só aqui 5 casos. E, enfim, já nem vou à questão fiscal. O barulho, que não é controlado, todos os desacatos, e depois desacatos entre famílias, que, pelo que percebo, a semana passada levaram a que um carro fosse completamente vandalizado e os seus autores desapareceram. E a senhora diz que é habitual, habitual. Eu olho para isto e digo, há aqui um problema que nós temos que resolver. E não é um problema que dizer assim, há isso aí em todo lado, é um problema genérico. Há em Portugal um problema com a ética mexicana, particularmente, que nós temos que resolver, não é para resolver a mal, é resolver. É fazer cumprir a lei, em todos os termos. Desde os miúdos que são retirados da escola, até aos casamentos com 13 anos, eu não aceito isso e não admito isso. E uma Câmara Municipal, partilhando competências com o Estado nessa matéria central. E não permite que essa sua liberdade de expressão, como diz, seja entendida como um discurso racista. Oh, Judite, já lhe perguntaste isso anteriormente. Ou seja, eles estão à procura de uma headline para colocarem qualquer coisa de André Ventura e de racismo só para venderem mais capas. É justo, mas será que o debate público ganha com isso, não é? É que vamos a meio do debate, praticamente, e nada de... Pá, não se falou de mais nada sem ser isto, não é? Embora seja um problema importante, mas não se deveria ter só falado disto. E isso, em meu entender, não está a acontecer com a ética mexicana. É o que eu acho, é o que aparentemente a maioria dos portugueses acha. Mas outros preferem olhar para o sistema instalado e dizer Ah, isto é terrível. O que é que vai acontecer depois? O que vai acontecer depois é fazer-se cumprir a lei como há muito tempo devia ser cumprida. Na habitação. O Dr. Bernardo Soares falou, e bem, da habitação, mas as dívidas neste momento são de 17 milhões. Espera aí, mas eu ainda quero... Não, eu ainda quero ir ao alcance das... Eu ainda quero ir ao alcance das suas declarações, porque Bernardo Soares, há pouco, disse que a Câmara, nos últimos 4 anos... Já, Sena, um grande abraço, Sena, um grande abraço. Malta, passem pelo canal do Sena, subscrevam, metam like, aqui o homem faz um trabalho do Caracas. Isso que tomou uma política de integração. Ora, o que no fundo o André Ventura já está a dizer, independentemente de ser acusado de racista estenófobo, é que nos últimos 4 anos não existiu uma política de integração. Eu gostava que se pronunciasse sobre a existência ou não de uma política de integração no que diz respeito à comunidade. Nós já percebemos todos é que o André Ventura não tem mais discurso que não este. Exato. Não tem mais... Ainda bem que o Bernardino Soares diz isto, porque há aqui um comentário do Celso Meirelles, legitimamente. A dizer, até agora, só ouviu o Ventura e o Gonçalo a exprimirem soundbites nas soluções. Ainda não vi, nem ouvi nenhuma. Eu não sei que soluções é que tu procuras, ou que questionas, mas relativamente a esta questão da comunidade... As soluções não são assim tão complicadas. A primeira é fazeres alterações no regime jurídico, em que permitas dar mais força às forças policiais, para conseguirem intervir nestes determinados barros que são extremamente complicados. Fazerem... Repara, muita gente em Portugal é contra a posse de arma. Em termos legais, a quantidade de pessoas desta determinada comunidade que têm armas do foro ilegal é ridícula. Portanto, ao fazer-se uma fiscalização, e uma fiscalização também ao recebimento de subsídios, que anteriormente, eu referi, não sei se estavas aqui, mas que a comunidade representa 0,3% da população, mas representa 3% do recebimento total do RSI, ou seja, 10 vezes superior àquilo que é a sua quantidade populacional, no nível de recebimento destes mesmos subsídios, ou neste caso, deste mesmo subsídio, a primeira coisa a fazer-se era uma fiscalização por parte da entidade da Segurança Social. Se isso for feito, é uma solução apresentada. As coisas não precisam de ser muito complexas. Isto não é um problema complexo. Isto é um problema dos mais simples que nós temos. Se tu me perguntares níveis de criação de riqueza a nível de implementação de medidas fiscais, aí é mais complexo. Mas para isso eu também tenho medidas, meu caro. A implementação da taxa única de IRS, posso aprofundá-la se tu quiseres, não há problema nenhum. A implementação de um pagamento de IRC para microempresas até 3 trabalhadores, com uma faturação anual até 150 mil euros ao ano, pode ser uma excelente medida para PMEs, não é? Uma desvalorização fiscal, com uma espécie de capitalização a 1 milhão de euros ao ano para empresas estrangeiras que se cediem aqui em Portugal. A Irlanda fez uma coisa semelhante em 2012 ou em 2013. Era uma medida interessante. Portanto, só aqui eu dei-te 4 medidas, que não são soundbite, se calhar são um bocado mais chatas. Tu não foste mal educado para comigo, disseste a tua opinião respeitosamente, e eu estou aqui a responder-te respeitosamente. Isto não é só mandar soundbite, estamos num ambiente descontraído, há ambientes para tudo. Eu dou palestras de meia hora sobre questões fiscais, sobre questões europeias, sobre questões nacionais, e aí eu aprofundo um bocado mais. Agora, aqui isto é mais tranquilo, mas posso aprofundar-se sempre o que vocês quiserem, até às pessoas que discordam de mim, como é o caso do Celso, e espero que estas, eu disse 3 ou 4 soluções, podíamos estar aqui mais tempo, mas isto era suficiente para tornar o sistema fiscal português mais favorável à criação de riqueza e também muito mais favorável à observação da fuga ao fisco, e nomeadamente o aproveitamento do próprio sistema fiscal português. Tão simples quanto isso. Nada para apresentar. Um abraço Celso. For-te respeitoso, mesmo discordando de mim. Eu valorizo isso. Um abraço. Ao Conselho de Loures, que não este discurso populista, e todos sabemos que os populistas e os demagogos procuram aproveitar as insatisfações das pessoas, não para resolver os problemas, mas para os cavalgar no sentido... Então há insatisfação, reconhece que há insatisfação. Ora, eu julgo que o que estamos a discutir é um assunto muito importante. O Celso diz aqui, mas o total do RSI perto do que injetámos na TAP é uma meninharia e estamos aqui a discutir o sexo dos mesmos anos. O Celso, nós não estamos só a discutir o dinheiro do RSI. Nós estamos a discutir, além do dinheiro do RSI, porque se eu te disser a quantidade do RSI em termos dos milhões de euros que são gastos, ou milhares que são gastos, tu se calhar já não ficas assim tão favorável. Porque é o teu dinheiro, pá. Se alguém te chegar ao pé de ti... Vamos fazer uma conta. Se alguém te chegar ao pé de ti, te assaltar e dizer Ah, eu vou-te roubar um euro. Pá, tu não queres. Ninguém quer ser assaltado, percebes? E isto é o que acontece quando se recebem subsídios injustificados. O que tu me estás a dizer é Epá, não vamos ligar a este assalto mais pequenino porque daqui a bocado ainda me vêm assaltar e vêm-me roubar ainda mais. Portanto, já nem me foco neste. Portanto, não. Nós temos que nos focar em todos os problemas. Agora, a questão da TAP, efetivamente, é um problema. Mas é um problema que também é abordado. Ora, por nós abordarmos a questão do problema da comunidade civil, não quer dizer que não abordemos o problema da TAP. O que tu dizes é que só há capacidades e só há recursos para nos focarmos num dos dois problemas. Não é verdade. Dá para nos focarmos em tudo. Na questão dos 4 mil milhões de euros para a TAP e na questão dos abusos de poder fiscais dos cidadãos. Estas questões. Eu não soube-se. Eu não soube-se. É verdade.